Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso com o Nobre e meus amigos, finalmente foi revelado aí pra gente Assassin's Creed Mirrored, sim, o novo jogo da franquia Assassin's Creed que estávamos todos hypados esperando aí um anúncio que aconteceu no Ubisoft Forward que nós cobrimos aqui no canal hoje à tarde e sim, além do trailer nós já tivemos aí mais algumas imagens do jogo reveladas lindíssimas que eu quero trazer aqui pra vocês, além da gente poder conferir novamente o trailer agora com mais calma, legendas em português do Brasil e tudo mais, pra gente poder desfrutar de cada segundo que o negócio tá muito foda, Basing tá chegando aí em 2023, então rapaz, se você está animado com esse jogo também já deixa o seu like e não se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos galera, uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro que vai acontecer o evento, nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias para vocês poder dar um abraço em você querido inscrito e nós faremos sorteios ainda neste mês de setembro de mais de 20 ingressos do evento para vocês, então fiquem ligados que vai ser muito da hora, vamos lá meus amigos, sem mais delongas, eu já estou aqui com o trailer devidamente preparado tá, um trechinho né, uma parte dele que rolou lá no Ubisoft Forward ou no Assassin's Creed Showcase, vamos dizer como eles estão chamando né, então deixa eu só parar minha musiquinha aqui pra gente poder começar a conferir e aí depois a gente parte pras imagens que nós temos também vamos ver com calma eu estou, eu sou as cinemáticas da Ubisoft sempre muito incríveis né cara, não tem como você está pronto para deixar sua vida por trás e passar o caminho das sombras? eu estou que coisa mais linda velho esse clima clássico de Assassin's Creed 1 nossa olha as expressões mano está certo que é cinemática mano, mas olha as expressões cara Roshan cara, ele escondido junto com a galera pedindo esmola velho o bomba de fumaça pra fugir as armadilhas as armadilhas Dessa dia em frente, você é um assassinato escondido. Rapaz, mais uma referência aos clássicos do Assassin's Creed I, velho. Rapaz, mais uma referência aos clássicos do Assassin's Creed I. É um clássico que a gente consegue enxergar, por mais que não tenha gameplay, seja cinemática aqui, a gente enxerga muitos elementos, saca? O treinamento dos assassinos, as roupas, o dedo que eles têm que arrancar para poder utilizar a lâmina oculta também, as armadilhas. Eles se escondendo ali na galera que está pedindo esmola e tal, a gente deve ter esse elemento dentro do jogo novamente também para a gente poder utilizar, espero eu, saca? Então assim, muita coisa foda é mostrada nesse trailer, por mais que não seja um gameplay, propriamente dito. É um costume das empresas, a gente vê muito isso acontecendo de, nas cinemáticas, eles mostrarem o que a gente vai ter dentro do próprio gameplay, de elementos de jogabilidade, vamos dizer. Igual, ele se escondendo no meio da galera, ele utilizando a bomba de fumaça vermelha que ele usa ali para poder sair fora, distrair a galera também. Aquelas armadilhas que ele deixa no chão também quando ele vai subir no prédio, a galera passa por lá, solta uma fumaça verde que atordou todo mundo e derruba, saca? Então assim, esse trailer, ele traz muitos dos elementos que a gente vai ter e eles até comentaram no Ubisoft Forward que o foco vai ser realmente stealth, assassinatos e parkour, saca? Então assim, é de fato, pelo que a gente pode entender, a gente precisa de um gameplay para poder concretizar isso totalmente. Mas tudo que a gente está vendo aqui remete sim a uma origem, cara, ao que a gente vê nos clássicos e eu falo em termos de combate até, tá? Eu imagino que eles não vão trazer o esquema de RPG que eles estão acostumados a trazer nesses últimos três jogos, saca? Tanto é que eles anunciaram um Assassin's Creed do Japão feudal que vai ter sim os elementos de RPG conhecidos, de Odyssey, Valhalla, Origins e tudo mais. Mas esse aqui me parece que não. Então, cara, nós temos também, meus amigos, mais algumas imagens aqui do jogo que foram reveladas para a gente, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, deixa eu trocar a minha tela, colocando aqui, ó. Algumas imagens que apareceram depois na internet, cara, nosso querido Bassin aqui enfrentando dois guerreiros, né? A gente pode ver, inclusive, que nessa roupa aqui, ela está um pouco diferente daquela mostrada no trailer. Vocês viram que ele está com um turbante azul pegando aqui pelo pescoço, na cabeça e tudo. E o hood dele, né, que é o capuz e tal, ele não desce totalmente até na região do nariz, da testa, aqui assim, do olho e pá, para poder esconder os olhos dele. Saca? Aqui já é bem diferente. Parece que a gente vai acompanhar a história do Bassin, claro, como a gente viu no trailer. Ele, como um bandido e pá, e ele vai evoluindo, ele entra na ordem e começa a ser treinado pela Rocham, que é a mentora dele e tal. E aí ele tem uma vestimenta e tem um traje inicial e, à medida que ele vai evoluindo, assim que ele se torna um mestre, ele pega uma roupa diferente, eu imagino, tá? Isso aqui é uma especulação da minha parte, por conta até mesmo da roupa que está sendo mostrada aqui, saca? E aí, ó, vamos aqui para mais algumas imagens que eu deixei separado para vocês, meus amigos, que é o seguinte, ó, deixa eu até pegar aqui. Além dessa, nós temos essa imagem aqui também, do nosso querido Bassin, olhando para a cidade que nós iremos aí, né, cara, jogar, explorar e tudo mais. E como nós podemos ver, cara, muitos e muitos edifícios, estruturas, para a gente poder navegar aqui com o nosso parkour, andar pelos telhados e tudo mais, para poder trazer de volta. Como eu disse, aquele sentimento dos clássicos e o Bassin aqui em cima, né, mano, numa região um pouco mais alta aqui e tal, é muito foda, muito foda mesmo. Deixa eu até voltar a nossa musiquinha que está tocando a Ezio's Family deliciosa, mano. Aí, ó, vamos lá para mais algumas imagens. Aqui, nós temos o Bassin, inclusive a imagem de capa que eu estou usando aí, que vocês viram na thumb, né, utilizando aquela fumaça vermelha para poder distrair os inimigos enquanto ele foge, ó. Tem até um cara apontando aqui para o Bassin subindo e é o que eu estava falando com vocês, ó. Olha o HUD dele aqui, como é que está diferente, tá? Está um pouco mais rasgado, a gente tem uns detalhes mais rasgados aqui nas bordas, né, desse HUD dele. E o turbante azul que ele está usando aqui, sabe, diferente daquela primeira imagem que a gente viu que o HUD dele está tampando totalmente o rosto. Aqui pode causar a impressão de que, tipo, não, é porque ele está subindo, né, com a cabeça um pouco mais para baixo, por isso que ele não está tampando. Mas se vocês repararem no trailer cinemático, né, naquela cena onde ele está subindo com a Rocham lá no topo de um edifício e aí ele faz aquela cara de, tipo assim, te peguei, né, a gente pode ver que ele está ereto, assim, está reto e o HUD dele não está descendo totalmente. Então, por isso que me leva a crer que aquela roupa ali seja depois, quando ele se torna um mestre, de fato, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, mais um detalhe bem legal que eles estão trazendo aí para nós. Temos aqui também uma imagem promocional, eu diria, do nosso querido Bassin. Foda pra caralho, mano, olha isso aqui, velho. Assassin's Creed Mirage. Essa lâmina oculta ficou maravilhosa também, o dedo cortado, que foda, velho. Mais uma referência maluca, muito doida dos clássicos aqui. E a gente tem também, uma que vale a pena mostrar, né, também aqui para vocês, a edição de colecionador, cara. Estátua do Bassin, maravilhosa também. E uma referência fodástica ao Prince of Persia, que foi o jogo que deu origem ao Assassin's Creed, vamos dizer, né? Que na época lá que eles fizeram o primeirão, a ideia era criar um novo Prince of Persia. Só que o negócio estava tomando uma proporção tão gigantesca, que eles acabaram fazendo um novo... Quer dizer, eles acabaram fazendo um Assassin's Creed no lugar do Prince of Persia. Eles renomearam a parada e virou e se tornou o que tornou hoje, né, que a gente conhece aí da franquia. Então, muito foda também, steelbook aqui bonitinho, CD, mapa... Esse aqui deve ser livro de arte, né, conceitual também. O pingente que fica aqui na roupa do Bassin, que a gente viu aqui, ó, saca? Ah, tem as faquinhas também que a gente deve poder utilizar, né? Eu até esqueci de mencionar isso aqui. Aquelas facas de remez que a gente tinha nos jogos anteriores também, nos jogos clássicos, que a gente podia mandar nos inimigos. Muito foda esse detalhe. E aqui, cara, duas imagens muito fodas também da Rocham, que é a mentora do Bassin. Muito foda, por sinal. E olha a grossura da espada da garota, mano. Pra poder lutar e tudo mais. Acho no peso disso daqui. E uma faquinha também na mão, pra poder fazer assassinados aí em stealth, né? Ou pra poder ter uma batalha um pouco mais rápida, digamos assim, porque isso aqui deve deixar ela bastante lenta. A lâmina oculta aqui também no braço. E por fim, meus amigos, nós temos uma imagem também, é claro, né? Do nosso querido Bassin aqui. Olha só que foda, velho. Hum... Essa arte maravilhosa pra gente poder usar em wallpaper no computador, hein, mano? Lindo demais, lindo demais. Peguei lá no Twitter, inclusive, do The Game Awards, que eles postaram algumas imagens. Quer dizer, na verdade, as outras que eu peguei foram de lá. Esse daqui foram o pessoal que foi postando no Twitter lá fora aí que eu fui pegando. Mas assim, cara, muito, muito foda. Eu tô muito animado pra esse novo Assassin's Creed. Quero ver mais. Quero ver gameplay em Ubisoft. Pelo amor de Deus, traga gameplay desse jogo pra gente. A gente precisa muito. E assim, mano, tô muito hypado, sabe? O pessoal aqui pode estar acostumado com a gente falando sobre jogos de luta, que é o nosso nicho principal, vamos dizer. Mas eu tenho uma história também com Assassin's Creed, assim, de muito tempo, cara. Eu tenho estátua do jogo aqui também. Tem HQ, tem o livro e tudo mais. Então eu gosto demais da franquia. E eu tinha desanimado um pouco com os últimos jogos aí, que eles perderam. Eles distanciaram um pouco dessa cultura de assassinos, templários e tudo mais. E pelo jeito a gente tá voltando um pouco aí às origens, né, com o Mirage. Então eu quero saber agora de você, querido espectador, o que vocês acharam de tudo que foi apresentado, do trailer, dessas novas imagens que eu mostrei aqui pra vocês. O que vocês esperam desse jogo? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. Vai ser muito foda, cara. Muito foda. Espero um gameplay por parte da Ubisoft aí. Imagino que vocês também. E a gente deve trazer mais conteúdos, assim, aos poucos, né, desse game pra vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Deixe seu likezão. E se inscreve no canal se vocês querem curtir mais conteúdos de Assassin's Creed por aqui também. Beijo, pessoal. Até mais. E fuimos, meus amigos.